Para que serve o Forxiga, que é a Dapagliflozina? Olha pessoal, essa medicação é muito importante para muitas pessoas que têm múltiplas comorbidades. Porque é uma medicação que tem efeitos, que se descobriu recentemente. E eu vou explicar isso para você hoje em detalhes. E você vai saber se essa medicação pode ou não te ajudar. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Como eu falei antes, o Forxiga é o nome comercial da Dapagliflozina. Que é o inibidor da enzima SGLT2, que em português significa cotransportador sódio-glicose. Essa enzima atua nos rins e ela provoca a reabsorção de sódio, glicose e água. Para você entender isso, eu preciso explicar um pouco o funcionamento dos rins, que é mais ou menos assim. O coração bombeia o sangue através da circulação para o corpo inteiro. E aí o sangue vem, passa pelos rins e ele é filtrado pelos rins. Só que lá dentro dos rins existem várias pequenas unidades chamadas néfrons. São como se fossem várias mangueirinhas retorcidas que têm funções específicas. Elas ficam todas, uma do lado da outra, formando uma espécie de esponja, mas que tem funcionalidade. E aí o sangue vem, passa por um sistema de filtros e uma parte da água e sais minerais do sangue entra nos néfrons. E aí os néfrons têm a função de regular o que vai ser expulsado através da urina ou que vai voltar para o sangue. Existem enzimas que fazem esse trabalho e uma delas é a SGLT2, que promove a recuperação de sódio, glicose e água que está dentro dos néfrons e que seria eliminado na urina, só que ela pega de volta. É meio que, imagina, você está lá na sua casa e aí sua esposa diz assim, tem muita roupa aqui que a gente não usa mais. Eu vou fazer uma doação, ela separa um monte de roupa para doar e aí você vai lá e escolhe algumas. Não, não, essa daqui eu gosto, essa aqui não vai. E aí você traz de volta uma parte dessas roupas. É mais ou menos isso. A SGLT2 recupera uma parte do sódio, da glicose e da água. E aí a dapagliflozina, que é o forxiga, age nos rins promovendo a redução da atividade dessa enzima. E esse efeito de trazer de volta o sódio, a glicose e a água não acontece. De modo que o sódio, a glicose e a água vão embora pela urina. Então, a dapagliflozina faz você urinar mais, expulsa a glicose e expulsa sódio do seu corpo. E isso traz uma série de benefícios para a saúde, que eu vou te explicar agora em detalhes. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem diabetes tipo 2, saiba que existe uma relação direta entre essa doença e o sobrepeso e a obesidade. E o emagrecimento, para você, não é apenas uma questão estética, mas sim uma questão de você recuperar a sua saúde. Ao emagrecer, as pessoas que têm diabetes melhoram muito e podem até se livrar das medicações. Por isso, emagreça, porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E para você, pode significar aumento no seu tempo de vida. E para te ajudar, eu gravei uma aula especial, é grátis e você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo. É sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Você vai entender que o emagrecimento vai muito além do que simplesmente fazer dieta e atividade física. E eu espero que eu te ajude de alguma forma. Então, não perde tempo, assista já essa aula. Ou se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. O primeiro benefício, que é o mais conhecido, é justamente o efeito da expulsão da glicose no sangue. O Forxiga faz a glicose, que é o açúcar do sangue, ser expelida. E isso torna um excelente tratamento para o diabetes. Então, a primeira indicação do Forxiga foi justamente usar no diabetes. Eu já contei para vocês uma história que, lá nos Estados Unidos, passaram a exigir estudos de segurança nas medicações do diabetes. E, a partir daí, descobriram efeitos colaterais que poderiam ser interessantes para outras doenças. Como, por exemplo, o caso do Ozenpik, que era utilizado para diabetes e se descobriu que ele emagrecia os pacientes. E, no caso do Forxiga, isso também aconteceu. Quando foram fazer esses estudos de segurança, descobriram que o Forxiga poderia ser benéfico, porque ajudava os pacientes também a perder peso. Existia ali um pequeno índice de emagrecimento nos pacientes. Mas também poderia ser útil para os pacientes com insuficiência cardíaca, porque ajudava justamente a diminuir o que a gente chama de hipervolemia, que é o excesso de líquido que existe no corpo. Os pacientes que têm insuficiência cardíaca sofrem com isso. E, no caso dos pacientes de insuficiência renal, também existe essa necessidade de controlar o líquido do corpo e também controlar o sal. E aí se descobriu, posteriormente, que a dapagliflosina, que é o Forxiga, também era útil nesse tipo de situação. E hoje, o Forxiga é usado amplamente, não apenas para diabetes, mas também como um tratamento para insuficiência cardíaca e também um tratamento para a doença renal crônica. É uma medicação que eu chamo de coringa, porque ela serve para vários pontos, quando o paciente tem múltiplas comorbidades. É comum um paciente que tem hipertensão e diabetes, por exemplo, sofrer de doença renal crônica, porque a principal causa de doença renal crônica, as duas principais, são justamente a hipertensão e o diabetes. Então, se você tem um paciente hipertenso, diabético, com doença renal crônica, a melhor medicação para iniciar para ele, para o diabetes, é justamente o inibidor da SGLT2. E o Forxiga, ou a dapaglifosina, é uma delas. Aqui no Brasil, até onde me consta, inclusive, o Forxiga foi colocado na farmácia popular e o paciente compra com desconto. É uma medicação que é cara, mas o governo paga uma parte e aí fica melhor para o paciente utilizar. Além disso, o fato de o Forxiga eliminar o sódio do sangue promove algum controle facilitado com relação à pressão arterial. Não é considerado um antipertensivo. E fique claro, não pode usar o Forxiga para a pressão. Mas, nos pacientes que têm pressão alta, você ter a possibilidade de uma medicação que já elimina o sódio. Lembra que a gente sempre diz para os pacientes que têm pressão alta para não comerem sal? Então, esse sal já é eliminado. Sal é sódio. Já é eliminado pela urina, através da medicação. E isso ajuda, de alguma forma, no controle da pressão. Não como antipertensivo, mas, de repente, como um facilitador que reduza, de alguma forma, a quantidade de medicações que você está dando para a pressão. Isso pode ser interessante para o paciente. O Forxiga pode ser tomado em qualquer horário do dia. Por isso, é fácil de você adequar ele na rotina do paciente. Isso ajuda na adesão. E se você tem diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, saiba que existe uma relação direta entre o sobrepeso e a obesidade e o diabetes tipo 2. Isso significa que, se você emagrecer, você vai ter uma tendência de melhorar bastante com relação ao diabetes. Dependendo do seu caso, você pode até se curar dessa doença. Principalmente se ela tiver uma instalação recente. Se você for diabético há menos tempo e não estiver usando insulina ainda. Então, emagreça se você está acima do peso. Porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.